O sequestro terá ocorrido esta manhã em pleno centro da cidade. Depois da última famel, a saga continua. As aventuras de Pepe desta vez vão além fronteiras. Criei a mota perfeita, o roncar perfeito e os bandidos para roubar-me os planos. Pessoal, como é que é? Vocês estão aqui para me ajudar ou não? Sim! Com o renascimento da mítica motorizada, os sarilhos vão ser outros. Encontraram o seu avô? Encontraram o meu avô? Você não sabe que a juventude está perdida, que só querem fumar, beber e fazer aquela coisa doce. Anúncio. Eu já quero vergonha. Exatamente. Morra! Prepara-te para Famel Top Secret, um filme que enjola as motion pictures. Despeitouro. Ai! Despeitouro boia! Isso era eu ter tanta depressão, pá. E eles vão conhecer o verdadeiro poder de cocô-lá-ponha. Famel Top Secret. Uma comédia à portuguesa. Com certeza. Brevemente. Vitinha! Tu não tens mais nada para fazer? Ah, show andouro lá para fora, pá!